Fala galera, aqui quem fala é o artesão do canal Pulseiro Artesanal, galerinha Passando pra notificar e informar a todos vocês que atualmente não tá dando pra postar vídeo Por motivos pessoais e técnicos, probleminha aqui no celular, não tá dando pra gravar, a câmera tá dando B.O. galerinha Mas, isso não é empecilho porque a gente tem a comunidade, né galera A gente não posta vídeo, mas tá postando sempre fotos aí, como você pode ver do nosso trabalho Um excelente trabalho aí, que a gente acabou de publicar tem uma hora E quem quiser aprender galera, vai naquele link lá que a gente deixou E aqui é um do nosso trabalho, essa pulseira com o nome Júlia Beatriz, com esse nome em Cauã galera Galerinha que não for inscrito, já vai se inscrevendo, deixando um likezinho aí Comenta lá, comenta de onde você é Se tem interesse em adquirir nosso trabalho, essas pulseiras artesanais com o nome Confeccionada manualmente, todas feitas a mão galera, ó Excelente trabalho Pulseira do Reg Galerinha que não for inscrito, se inscreve que é de graça E aqui você aprende esse conteúdo aqui, pode ser uma renda extra pra você, entendeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí